E aí parceiros, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, tá bom? Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Muitos dos parceiros do canal, né? Me perguntam Se eu vou voltar a trabalhar com caminhão, tá bom? Fala, Claudemir, saiu do caminhão mesmo Ainda ontem um parceiro perguntou, né? Falou, Claudemir, saiu lá do Vira, não tá fazendo mais o Vira Lá no Porto de Santos, né? Não faz mais e tal E... Vai voltar a trabalhar com caminhão, né? Ainda ou não e tal E galera, assim, ó Aproveitando também esse vídeo, né? Eu vou deixar agora no começo, não vou acabar No final eu acabo esquecendo Não sei se os parceiros que acompanham o canal aí lembram Que eu fui visitar o meu irmão Lá na cidade chamada Capela Em Sergipe Né? Cidade chamada Capela em Sergipe Fui visitar o meu irmão Né? Meu irmão tem caminhão Trabalha com canavieiro, né? Ele começou... Veio primeiro ele que me ensinou a dirigir, né? E foi através dele, né? Que eu comprei o meu caminhão Né? O Fuscão, né? O Fuscão azul Foi através do meu irmão, né? Que eu comprei o caminhão E... Fiquei 10 anos com o caminhão Ele, meu irmão, sempre... Sempre continuou no canavieiro, né? Até hoje ele ainda é canavieiro E... Ontem, anteontem Ele me mandou a mensagem, né? Que teve um... Um parceiro do canal Né? Um parceirozinho aí do canal Né? É... Que... Que viu o caminhão do meu irmão E lembrou Né? Lembrou de... De... Como é que fala, meu Deus do céu? Lembrou do canal Né? Viu o caminhão E lembrou Esse canal Esse caminhão Eu vi do canal do Claudemir E tal E foi lá Falou com o meu irmão Falou Pô, eu acompanho o seu irmão, né? O seu irmão não é youtuber e tal, né? Aí meu irmão falou É, é sim e tal Falou Posso tirar uma foto com o caminhão E tal Tirou uma foto com o meu irmão Só que meu irmão esqueceu De perguntar pra ele O nome dele, né? Mas tem uma foto dele Eu vou deixar a foto dele aí No final do vídeo, tá bom? Ou agora No começo do vídeo Porque eu sou meio ruim De editar vídeo, cara Eu não manjo muito De editar vídeo, não Você sabe que meus vídeos São todos bem simplesinhos, né? Às vezes Quando eu consigo Eu faço um vídeo inteiro Assim, sem corte Sem nada, né? Sou meio ruim De editar vídeo, sabe? Mas eu deixo Agora, depois Que eu tô falando com vocês Se eu conseguir Eu deixo lá no final do vídeo Tá? Ou eu deixo na capa do vídeo também Não tem problema É... Então Aí o pessoal perguntando pra mim Se eu, né? Parei E aí? Quando o meu caminhão Não vai trabalhar mais com caminhão E tal Galera, assim, ó Eu amo caminhão Sou apaixonado por caminhão Né? Sou muito fã de caminhão Pessoal que me conhece Sabe disso Quem é caminhão Quem é caminhoneiro, galera E quem viveu essa parte de caminhão, né? É... É paixão, cara Ser caminhoneiro Não é você falar assim Ah Não tô fazendo nada Vou ser caminhoneiro Ah, tá difícil Tô desempregado Tá difícil de trabalho Vou ser caminhoneiro Infelizmente, galera Não é assim, tá? Infelizmente não é assim Por que que não é assim? Primeiro O processo de habilitação É muito demorado E muito caro O processo, sabe? Pra você tirar Não digo tirar a habilitação Não, porque a habilitação Hoje em dia É quase um documento Obrigatório pra todo mundo, né? Mas você tem que mudar De categoria Normalmente o pessoal Tira A e B Que é carro E moto, né? E aí depois É... Muda pra D Que a D Você já pode dirigir Tanto caminhão Como você pode dirigir ônibus Né? Lotação Vans Essas coisas assim Ônibus, né? Claro, não só com a habilitação D Mas com os cursos Que você tem que fazer Não é somente Ah, eu tenho a habilitação D Vou dirigir ônibus Não, você tem que ter o curso, né? Você tem que ter o curso De transporte Coletivo de passageiros Você tem que fazer um curso Pra dirigir ônibus, né? Mas você é obrigatório Também a ter a habilitação Na categoria D, né? A CNH na categoria D É obrigatório E pra quem realmente Quer ser caminhoneiro Aí com essa habilitação D Você já pode dirigir truque, tá? Você já pode dirigir truque Toco Só não pode veículos articulados, né? Conhecido como carretas, né? Carreta, bitrem, rodotrem Aí a D não serve Você tem que ter a E Você tem que ter a habilitação E E aí é outro processo Você tem que de novo Fazer tudo Não é tudo não, né? Mas você tem que ir lá Fazer os exames Fazer as aulas, né? Fazer o exame final lá Pra ver se você passa Pra mudar pra categoria E Agora imagina, pessoal Que a primeira habilitação Já é difícil Já é caro Agora Tá em torno aí De quase dois mil reais Aqui em Alagoas Onde eu moro agora Tá em torno aí De mil e quinhentos A dois mil reais, tá? A e B A e B, né? Carro e moto Se você for tirar só carro Você ainda gasta aí Menos de mil e quinhentos Tem alguns lugares Que você consegue fazer Por menos De mil e quinhentos Mil e trezentos e cinquenta Mil e quinhentos Tá em torno de mil e quinhentos Tá bom? Então Esse processo Da primeira habilitação Já é demorado, galera Já é demorado E caro Quase dois mil reais, galera Quase dois mil reais Dois mil reais Não acha ali na esquina não, sabe? Aí depois Você tem que fazer Um outro processo Pra mudar pra D Porque você não consegue fazer Dar B pra E direto Se eu tiver errado Alguém me corrija aí, tá? Tem um amigo meu Professor Laércio, né? Um abraço pro professor Laércio Ele é professor de trânsito De legislação de trânsito Né? Desculpa É... Se eu tiver errado Me corrija Mas até onde eu sei Até onde o meu conhecimento Alcança Você não pode sair da B Direto pra E Você tem que passar Da B pra D Ou C Pode ser a C também, tá? A C você pode Só que a C você não pode dirigir ônibus A C Você só pode dirigir caminhão Pode ser trucado Pode ser toco A C serve, tá? Pra dirigir Tem muita gente que fala Pô, Cláudio Minho Eu tenho habilitação C Serve pra caminhão A habilitação C serve Pra dirigir caminhão Não serve pra dirigir ônibus E não serve também Pra dirigir articulados Né? Mas pra um truque Um toco Você pode com a C Tranquilo Então você pode mudar Da B pra C E depois da C Direto pra E Tá bom? Se você tiver a E Aí o pessoal fala assim Outra dúvida, né? Ah, Cláudio Minho Eu tenho a E Eu posso dirigir ônibus? Porque a D Não é pra dirigir ônibus Pode, galera A D Se você tiver a D Você pode dirigir ônibus também Né? Porque a D já é superior a E Pô, desculpa Me inverti, né? A E é superior a D Então pode, tá? Então assim A C Você não pode dirigir ônibus E não pode dirigir articulado A D Você pode dirigir truques Toco Essas coisas E pode dirigir ônibus Mas não pode dirigir articulado E a E Você pode dirigir qualquer coisa Né? De articulado Ônibus Caminhões Caminhões Pequenos É toco Truque Bitruque Enfim Né? Lembrando que Pra ônibus Mesmo que você tiver a E Você tem que ter o curso De formação, né? O transporte coletivo De passageiros Tá bom? Você tem que ter o curso Senão você não pode dirigir ônibus Na fiscalização Os caras vão te pegar lá E você vai rodar Tá bom? Então assim A E Você pode dirigir ônibus Também Então imagina Aí uma dica que eu dou Tá? Sempre falava pros meus colegas Lá em São Paulo Lá Pô Cronomir Eu tenho habilitação B Mas aí eu tô ainda com a permissão E eu quero Eu quero dirigir carreta Como é que eu faço? Eu posso já tirar a C no ano que vem Ou espera mais um ano pra tirar a D Né? Porque assim Você tá com a provisória Fez um ano Você já pode mudar pra D Ou você já pode mudar pra C Tá? De novo Se eu tiver errado Me corrijam, tá? Mas até onde eu sei Se você fez um ano de 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 permissão Aí você pegou a sua definitiva Né? Aí você fala assim Pô, agora eu quero Eu quero classificar pra C Pode Tá? Você pode já Depois de um ano Depois que você pegar a sua definitiva Você já pode classificar pra C Eu não sei se pode pra D Eu acho que tem que esperar mais um outro ano pra D Então eu falo pro pessoal assim Ó Ou você tira a C Né? E depois de um outro ano Você já vai pra E Né? Você tem que esperar um outro ano Depois que você tirar a sua classificação Você tem que esperar mais um ano de novo Pra mudar pra C Pra E Desculpa Pra E Né? E E se eu não tiver enganado também Lembrando, viu pessoal Posso estar enganado Eu não sou professor De legislação de trânsito Tá? Eu tô falando O pouco que eu sei É Você só pode tirar a E Depois dos 21 anos Tá? Depois que você for Maior de 21 anos É que você pode tirar a categoria E Beleza? Não sei se mudou Porque a legislação de trânsito Muda muito, né? Então eu não sei demais Até onde eu sabia Até onde eu sei Quer dizer, né? Até onde eu sei Era assim, tá bom? Beleza? Então voltando O assunto aí, né? Que eu entrei nesse negócio de habilitação Aí, meu amor de Deus Quase que não saía mais, né? Então assim Claudemir Vai voltar a trabalhar com caminhão Eu tenho vontade, galera Tenho vontade mesmo Porém Porém Não é muito Agora, agora Não tá bem na hora De eu fazer isso, não Sabe? Agora não Até andei conversando com meu irmão Até pensei em comprar um caminhão Aqui na No Nordeste mesmo Pra transportar cana de açúcar Né? Até fui lá com meu irmão Não sei se vocês viram os vídeos aí Fui lá exatamente pra Amadurecer a ideia Né? Mas por enquanto Ainda não, viu galera? Por enquanto ainda não É É bem complicado, sabe? Caminhão É bem complicado, né? Caminhão não é fácil, tá bom? Então pessoal, sabe? Aí caminhão É meio complicado, né? Caminhão Que nem eu falei no começo do vídeo, né? Caminhão Não é pra quem Ah, não tô fazendo nada Eu vou ser caminhoneiro Não, caminhão é uma vocação, cara Então assim Eu gosto muito do caminhão Tenho muita vontade de voltar a trabalhar com caminhão Mas eu acho que ainda não é o momento agora, sabe? Não é o momento agora Eu acompanho muito o Nene O Cláudio M. Gigliotti Não é porque ele é meu charanão, sabe? Mas é que eu já faz tempo que eu acompanho os vídeos do Nene Ainda trabalhava com caminhão Ainda tinha caminhão ainda, né? E eu fico muito feliz, cara Quando o Nene mostra os caminhões dele Sabe? O Nene mostra as conquistas dele Cara, eu fico muito feliz Porque, cara Eu vou falar uma coisa pra você O sol nasceu para todos O sol nasceu para todos Claro que tem aqueles malditos, invejosos Que quando vê a pessoa se dando bem, cara Fica com coisa, sabe? Não tem capacidade Ou às vezes tem preguiça, sabe? De levantar a bunda do sofá E correr atrás E ir pra cima do negócio Não, só sabe criticar os outros, sabe? Só sabe criticar, falar Ah, que o cara agora tá assim Que o cara tá assado O cara tá a mesma pessoa Um cara humilde Um cara cristão Um cara do bem Sabe? É um cara do bem Né? E eu acompanho ele Eu acompanho ele O vídeo O primeiro vídeo que eu vi do Nene, cara O primeiro vídeo que eu vi do Nene Foi o vídeo Que ele tava com aquela escanha dele, né? O bode E ele ia subir uma ladeira E o carro morria E era um vídeo até comprido De vinte e poucos minutos Meia hora Eu não lembro agora E eu achei interessante aquilo, né? Falei, caramba, né? Ele fazia o caminhão funcionar E tava até com o filho dele O Zóio E o caminhão morria O caminhão morria Quando você faz o cadastro lá no YouTube Você já tem um canal, né? Mas quando eu comecei a mostrar os meus vídeos Lá do dia-a-dia do Porto de Santos Foi através, depois, né? Do Nene Que eu vi o Nene Sabe? Qual o Demir, né? O meu chará E foi quando eu comecei a fazer os vídeos aí pro canal também, né? Que graças a Deus foi aonde cresceu, né? Foi aonde o vídeo O canal deu um boom, assim, sabe? Foi caminhões do Porto, né? Caminhões do Porto Caraca, tá uma linguiça aqui O ônibus não vai pra esquerda ali, filha da mãe Caminhão pesado aqui, ó Bitrem Cabininha, traçado, bicho Traçado com coco redutor Cabininha pequena Pô, se o cara tá mais rápido do que eu, né, cara? Pra que que me chega e eu vou ficar na faixa da esquerda? Vá, mãe Deixa o cara ir embora, pô Desculpa aí, pessoal, né? Que nesses momentos pra passar e você fica mais atento, né? Entendeu, pessoal? Então é isso Então, respondendo aos parceiros do canal aí, né? Galera, eu amo caminhão, sabe? Sou apaixonado por caminhão Tenho muita vontade de voltar a trabalhar com caminhão Só que eu acho que ainda não é o momento de voltar a trabalhar com caminhão, tá bom? Talvez o ano que vem eu vou novamente analisar Vou novamente parar pra pensar Eu sempre converso muito com a Vânia, sabe? Porque o caminhão Muda muito a rotina da gente, sabe? Você tem que mudar de cidade Você tem que ir pra outra cidade trabalhar Eu, particularmente, não tenho vontade de pegar caminhão de viagem, sabe? Pra ficar viajando no Brasil Não tenho Que vocês me conhecem Eu ficava ou no Porto de Santos Ou então em usinas, né? Ou seja, eu gosto de ficar num lugar parado, sabe? Ter a minha casinha Alugar a minha casa pra ter perto da minha família Sempre fui um cara muito família Muito caseiro Sabe? Então a minha vontade sempre é essa, né? Ou canavieiro Porque você tá ali na região Todo dia você tá em casa Ou lá no Porto Então que era a mesma coisa, né? Todo dia eu tava em casa, né? Mas Como eu sempre falo Tudo tá nas mãos de Deus Tudo tá nas mãos de Deus, né? Tudo acontece segundo a vontade dele Então que seja sempre feita a vontade dele Claro, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então por enquanto não, viu pessoal? Por enquanto eu não pretendo voltar pra caminhão Quem sabe Quem sabe o ano que vem Vou novamente voltar a amadurecer a ideia Eu tenho conversado bastante com o meu irmão Aí a gente vê o que bicho que vai dar o ano que vem, tá? Lá depois de março, abril, maio, junho Por ali Aí a gente vê o que bicho que dá, tá bom? É isso aí Então um abraço Fiquem todos com Deus E um abraço aos meus colegas aí Aos parceiros aí Da época lá do caminhão do Porto Eu acho que o canal continuou mesmo, né? Só mudou porque era caminhão Depois fui pro sítio E agora eu tô aqui em Maragogi, né? Mas muito obrigado aí A todos os parceiros do canal Aqueles que nos acompanham Muito obrigado mesmo Pela companhia de vocês, tá bom? Faço esses vídeos aqui Pensando em vocês, né? Sempre dando uma dica, uma orientação Uma orientação não, né? Quando sou orientador, né? Mas é uma resposta aquilo que me perguntam E mostrando aqui o dia a dia de onde nós estamos agora, tá? Lá era o dia a dia do Porto, né? Que agora é o dia a dia da nossa vida aqui Sempre quando eu viajo Procuro estar mostrando pra vocês, né? Ou falando alguma coisa pra vocês Durante a viagem, tá bom? Um abraço Fiquem todos com Deus aí Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir Um abraço e tudo de bom